...tenta fechar por ali, milhão, aperta, 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 que ele é obrigado a devolver pro goleiro. E errou. Bandeirantes, o canal... Ih! Miau! É, pra aqueles que acreditam, ainda bem que o gato não é preto, né? Aliás, dizem que nas tardes de sábado todos os gatos são pardos, né? Esse era cinza. Mas que rapidinho tava o gato, parecia um coelho, não? Mas tava ligeiro, hein?